Fizemos a enquete ontem, essa enquete que foi sobre a caçutinga, a arueira e a arueira. Perguntei para o pessoal aqui na enquete qual era e na votação tivemos mais de mil votos e aí 70% foi da caçutinga, e 30% disse que era a arueira, ou seja, muita gente não sabe distinguir, melhor dizendo, então por isso que a gente sempre vai trazer aqui, a arueira, caçutinga, a arueira, tem a cidreira ali, tem a mora, tem a mora ali que é tudo para remédio, é tudo para remédio. A ciriguela, que serve muito para remédio, que a gente vai fazer até um vídeo sobre a ciriguela, que é inclusive para câncer também, para mostrar o poder que a ciriguela tem, mas em outro vídeo. Então assim despertou um pouco de interesse. Então a gente deve trazer mais, mostrar mais a carueira e a caçutinga para o pessoal ver, porque de 890 pessoas, sabem né, 10 mil e poucos, sabem, só que 400 pessoas não sabem. Então essas pessoas aí ficam mais ligadas aqui, porque a gente vai ensinar você a distinguir a arueira, a ciriguela, a caçutinga, a amora. É. O perfil aqui é para ensinar. É. Então deixa eu ensinar, ensinar também tudo. Tudo. É isso aí. É isso aí. E aí sim. Aí sim. Tchau. Tchau.